Eu sou a que no mundo anda perdida, eu sou a que na vida não tem norte, sou a irmã do sonho e desta sorte sou a crucificada, a dolorida, sombra de nevoa terno esveicida e que o destino amargo, triste e forte, impele brutalmente para a morte, alma de luto, sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê, sou a que chama um triste sem o ser, sou a que chora sem saber porquê, sou talvez a visão que alguém sonhou, alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou. Amém.